É inacreditável o que esse senhor que está aqui do meu lado fez. E, meu irmão, isso vai dar um M. Vai dar um M. Porque depois de domingo, depois que terminar o jogo, Corinthians e Flamengo, isso pode dar um M tremendo pra ele. Eu vou trazer pra vocês aqui o que foi que o Neto falou pro nosso Flamengo, imitando um dirigente do nosso Mengão. E isso já deu M. Vou trazer aqui a soberba desses caras. Vou trazer aqui pra vocês o Benja, o Neto e um ex-Flamengo. Que, inclusive, o Corinthians nem pagou ainda o cara e ele já está ameaçando o Flamengo. Já está com gracinha pro nosso lado. Vou trazer tudo isso no vídeo de agora. Já fiquem aqui comigo do início ao fim, porque está muito bom o vídeo, beleza? Só que antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão. Sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito em inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Bom, infelizmente, o nosso Flamengo perdeu nesta última quinta-feira pro Fluminense. E, nossa, isso gerou um avoroço, principalmente dos corintianos. Ainda mais que o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 5x2. E os caras estão com a suberba lá no alto. Olha só, deixa eu trazer aqui pra vocês. Olha só, a suberba desse camarada aqui é inacreditável. Vamos acompanhar. Olha só isso, meus amigos. Se você ainda não viu, vai ver agora. Fala aí, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benja. 5x2 pro Corinthians em cima do Furacão. Por isso que começou arrasador. 2x0. Que golaço do Mateuzinho. Depois um gol do Kaká. Aí o Corinthians parou. Não pode fazer isso. Ainda mais jogando em casa, com a torcida. Não pode parar. Parou. O Atlético Paranaense fez 2x2. Mas no segundo tempo, o Corinthians, ó. Engatou a quinta e passou o carro. Que golaço do Memphis. Primeiro gol dele com a camisa do Burrisinho. Um golaço. Há muito tempo que eu não vi um gol assim. Tô bonito de foto. No Corinthians. Um quinto, um gol também. Uma triangulação ali do ataque. Botando os caras de bobinho. Um maravilhoso gol do Yuri Alberto. Então esse é o Corinthians que precisa ser até o final do Brasileirão. Foi uma bela vitória. O Fluminense ganhou. Não tem nada garantido. Mas foi uma vitória com moral. E domingo eu já falei. Pode anotar. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Podem anotar que domingo, segundo o Benja, o Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. É exatamente isso. Vamos lá de novo. Domingo eu já falei. Pode anotar. Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Domingo eu já falei. Pode anotar. Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. De novo, de novo, de novo, de novo. Domingo eu já falei. Pode anotar. De novo, de novo, de novo. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. De novo, de novo, de novo, de novo. Domingo eu já falei. Pode anotar. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Olha a soberba dos corintianos. Olha a soberba dos corintianos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Só tem uma coisa que me preocupa neste jogo contra o Corinthians. Só uma coisa. Só uma coisa que me deixa preocupado. É o tanto de gols que o Flamengo perde. É o tanto de gols que o Flamengo perde, cara. E isso já vem lá de trás. Não é de agora. O tanto que o Flamengo cria de oportunidade é o tanto de gols que o Flamengo perde. Até o Felipe Luiz, na coletiva desta última quinta-feira, depois da derrota para o Fluminense, ele falou. Nós perdemos, mas me deixa feliz que o time criou. Mas não adianta criar se não faz os gols. Então me deixa muito preocupado isso só. De resto, eu sei que o Flamengo pode derrotar esse time aqui. Só que tem que fazer os gols. Me deixa preocupado porque é um jogo de mata-mata. A gente precisa fazer os gols. Precisamos criar as oportunidades e fazer os gols. Porque o primeiro jogo contra o Corinthians no Maracanã, que vencemos por 1x0, caminhões de gols que perdemos, era para ser no mínimo 4x0 para o Flamengo já matar esse jogo lá no Maracanã. Então isso me preocupa muito. E o que preocupa vocês? Deixa aí nos comentários. Pois é. E o ex-jogador? Ex-jogador do Flamengo? Se liga. O tal de Mateuzinho. Olha só a audácia desse jogadorzinho. Inclusive o Corinthians está com parcelas atrasadas do Mateuzinho. Não pagou o Flamengo ainda. Mas olha só a audácia desse camarada em querer falar do Flamengo. Um sentinho, um tom de ameaça. Olha só as palavras do Mateuzinho. Se liga só, cara. Eu gosto de ter assim amostradinho. Vamos lá. Eu posso dar um recado para eles. Olha, eu posso dar um recado para eles. Eu posso dar um recado para eles. Tipo que parece que está chapado, né? Eu posso dar um recado para eles. Eu posso dar um recado para eles. Vai ser um primochio. Vai ser um primochio. Porque eu conheço essa torcida. Eles vão fazer de tudo. E o nosso time também vai fazer de tudo para a gente classificar. É um time bom do outro lado. Temos que respeitar, claro. Mas vamos jogar de igual para igual. E vamos fazer um primochio aqui para que a gente possa reverter esse resultado e sair com a classificação. Só isso. Com certeza. Eu posso dar um recado para eles. Eu posso dar um recado para eles. Eu posso dar um recado para eles. Vai ser um primochio. O que causa medo no Flamengo é a própria torcida do Flamengo, cara. Essa torcedinha do Corinthians aí não causa um pingo de medo. Ai, vamos criar um climochio. Porra, eu vou dar um recado. Vou passar um recado para eles. Porra, pelo amor de Deus, cara. É cada um. Eu gosto de estar assim, amostradinho, né? Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Beleza, tá ok. Agora, meus amigos, deixa eu trazer aqui esse camarada. Esse camarada aqui, ó. Fanfarrão, né, do Neto. O Neto que simplesmente usou um grito de guerra, uma frase de um dirigente do Flamengo. Isso pode virar contra ele e vai ser uma delícia. Tá salvo esse vídeo. Tá salvo. Salvem aí vocês também. Olha só o que o Neto falou da derrota do Flamengo para o Fluminense, da vitória do Corinthians para cima do Atlético Paranaense, e olha só o que ele falou do nosso Megão para o jogo agora de domingo. Prestem muito bem atenção nesse o que esse camarada falou. Vamos lá. O Fluminense ganha de 2 a 0 do Flamengo. Flamengo misto, né? Que vai enfrentar agora o Corinthians para tentar ir para a Copa do Brasil. Mas não vai dar para vocês, irmão. Não vai dar para vocês. E aí o Fluminense também tem uma condição melhor no Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que vai acontecer no domingo. Parabéns ao Fluminense que ganhou do Flamengo. Não vai dar para vocês. Não vai dar para vocês. Vai piorar. Vamos lá para a próxima. Não vai dar para vocês. Agora sim. Olha só o que ele fala aqui. Prestem muito bem atenção. O Corinthians arrebentou com o Atlético Paranaense. Vamos lá então. Essa é a da de goleada. O Corinthians dá de goleada 5 a 2 aqui. Aqui é o Corinthians, irmão. Aqui é o Corinthians. Flamengo, a sua hora vai chegar no domingo. Olha só. Flamengo, a sua hora vai chegar. Flamengo, a sua hora vai chegar no domingo. Lembram do grito de guerra do Marcos Braz? Com a merda que deu isso. Ei, Real Madrid pode esperar a tua hora vai chegar. E o Neto simplesmente mandou essa para o Flamengo. Olha aí. O Corinthians arrebentou com o Atlético Paranaense. Vamos lá então. Essa é a da de goleada. O Corinthians dá de goleada 5 a 2 aqui. Que é o Corinthians, irmão. Aqui é o Corinthians. Flamengo, a sua hora vai chegar no domingo. Que por sinal, o Corinthians jogou muita bola. Memphis fazendo um golaço de falta. Olha lá, Marcelinho. Olha lá, Neto. Olha lá, Rivelino. Diga-se de passagem. Carrilho. O craque perfil líder para mim. Bateu os bidus, jogou muita bola. E o Roberto também jogou muita bola. E o Corinthians arrebentou com o Atlético Paranaense. Que, diga-se de passagem, vai correr um risco danado de rebaixamento. E a rádio craque Neto arrebentando a concorrência. 5 a 2. Que jogaço do Corinthians. Diga-se de passagem. O Corinthians arrebentou com o Atlético Paranaense. Vamos lá então. Essa é a da de goleada. E o Corinthians dá de goleada 5 a 2 aqui. Que é Corinthians, irmão. Aqui é Corinthians. Flamengo, a sua hora vai chegar no domingo. É, Flamengo, a sua hora vai chegar no domingo. E Flamengo pode esperar a tua hora vai chegar. Tá bom. Beleza. Eu gosto é assim. Tá mostradinho. Né? É, o favoritismo mudou de lado. Né? O favoritismo agora tá lá no Parque São Jorge. Tá do lado do Corinthians. Né? São os melhores. Tão jogando o melhor futebol do Brasil. É eles que estão... São os favoritaços. Pra derrotar, pra eliminar o Flamengo. E passar ele pra final. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Mas deixa, deixem eles assim. Deixem eles assim. Até, até palmeirense, irmão. Palmeiras estão do lado do Corinthians pra eliminar o Flamengo. Olha que absurdo. Olha que doideira. rivais, ferrenho do lado, se juntando. Corinthianos com palmeirenses pra torcer contra o Flamengo. Pra eliminar o Flamengo da Copa do Brasil no domingo. Pois é, como o Neto falou, né? Olha aí, Flamengo, pode esperar. Olha aí, jogadores do Flamengo. Vão deixar barato? Aí, o pessoal do Flamengo. Olha aí o que o Neto tá falando. Olha o que o Ben já falou. Olha o que o Mateuzinho tá falando. Mandou o recado. E aí? Mateuzinho mandando o recado. Ben já mandando o recado. O Neto dizendo que a nossa hora vai chegar. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? E repito. Meu único, meu único... Não é medo, não. Como é que eu posso dizer, cara? Até esqueci a palavra que eu usei. Que eu usei. Porra, mas não é medo, não, cara. Meu único receio, na verdade, né? Algo que me preocupa, na verdade. A única coisa que me preocupa é tantos de gols perdidos que o Flamengo perde, cara. É inacreditável. É inacreditável, mas o estoque de gols que eles tinham que fazer, fizeram contra o Atlético Paranaense, e o que nós não fizemos contra o Fluminense, iremos fazer contra o Corinthians. Eu acredito assim. E vamos passar pra essa final, né? Amanhã, mais conhecido como sábado, já iremos conhecer o primeiro finalista. Vasco ou Atlético Mineiro? No domingo, Corinthians e Flamengo vão decidir a outra... Vão decidir aí pra quem é que vai pra outra final, né? Enfim. Outro time, nada... Enfim, vocês entenderam. Mas tá aí, os amostradinhos. Mostradinhos, Neto, Benja e Mateuzinho, que mandou recado pro Flamengo. Vou mandar um recado pros caras. Vamos criar um... Um clima hostil. É cada um, meu irmão. Tá de sacanagem. Comenta aí embaixo. Deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau. 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 Tchau.